Música Um simpósio para discutir a educação no trânsito, a formação de condutores e a diminuição de acidentes aconteceu na Lerj na última segunda-feira. Idealizado pelo Sindicato das Autoescolas do Estado do Rio, o Maio Amarelo virou o mês de conscientização sobre o tema. A gente tem trabalhado com os educadores de trânsito, que são os CFC, sobre a importância, sobre esse mês, que é um mês de responsabilização, conscientização. Então a gente procura unir esforços entre o órgão público, entre as entidades privadas e também a sociedade civil. Porque o que a gente percebe, e isso tem acontecido durante já alguns anos, é muitas vidas sendo ceifadas no trânsito. Então a gente é muito importante falar sobre esse tema. Isso é um trabalho, que é um trabalho de formiguinha, é um trabalho que realmente demanda um tempo, porque os hábitos e comportamento só é transformado por meio da educação de trânsito. O DETRAN foi representado pelo coordenador do RENASCH, Joel Mendes. Na apresentação foi destacada a importância da parceria entre o órgão e os centros de formação de condutores e a execução do PENATRANS, o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito. Esse laço de união entre o DETRAN RJ e as autoescolas é importantíssimo, tendo em vista que a autoescola é o primeiro contato, via de regra, além das nossas campanhas de educação que possuímos, junto aos primeiro, segundo, terceiro grau, os níveis de educação que hoje possuímos, nível fundamental, médio, superior, a autoescola é aquele real primeiro contato com o trânsito. No mundo, 1 milhão e 300 vidas são perdidas no trânsito. A cada 23 segundos, uma vida é perdida no trânsito. Então a luta pela vida pode trazer de fato a vida à nossa sociedade do estado do Rio de Janeiro. Considerado um dos principais símbolos da mudança na mentalidade da população sobre a educação no trânsito, o programa Operação Lei Seca completou 15 anos de história. Ampliando a linha de atuação, o programa hoje também está nas escolas, atuando junto à formação acadêmica dos jovens. Coordenador do programa, o Major Schmidt, também falou sobre os avanços tecnológicos que vêm suplementando as operações em busca de um trânsito cada vez mais seguro. Há uma parceria com as escolas do estado, onde nossos agentes de educação vão realizar toda a conscientização com relação aos riscos da mistura álcool e direção e, em um segundo momento, a fiscalização, vindo a corroborar toda essa instrução que já foi passada. E na fiscalização, nós estamos tendo realmente adventos de inovações para potencializar a capacidade de fiscalização da Lei Seca. E nesse processo, nós tivemos já há algum tempo a implantação da Operação Móvel e também a adição de motocicletas, orbitando algumas operações, dando maior capilaridade, assim, à nossa fiscalização. E, nesse segundo momento, a Lei Seca vem investindo, está em todo o processo de investimento, na aquisição de drones, para poder potencializar nossa fiscalização através das imagens aéreas, que dão uma amplitude de visão muito maior para o nosso servidor, bem como a utilização também do processo de identificação LPR, que é das placas dos veículos. Então, uma câmera inteligente que possa vir a verificar a placa do veículo, já fazer a leitura imediata, sabendo se esse veículo está em dia, se está ok, se ele possui alguma irregularidade ou restrição, potencializando também a fiscalização praticada pela Lei Seca. Para se ter uma ideia sobre a dimensão das intercorrências de trânsito causadas pela má educação dos condutores, somente no ano de 2023 foram registrados mais de 25 mil acidentes, com 2.300 vítimas e 203 fatalidades, o que gerou um prejuízo de aproximadamente 450 milhões aos cofres públicos. O evento foi conduzido pelo deputado Márcio Gualberto. O parlamentar fez questão de exaltar as autoescolas, que fomentam esse trabalho de educação e formação de novos condutores, e colocou a ALERJ à disposição para discutir e mediar ações que possam impactar positivamente na questão da educação no trânsito. Os donos de autoescola, esses empresários, eles prestam um serviço educacional e social muito importante, porque são eles que educam as pessoas, os próximos condutores, aqueles que vão retirar a sua habilitação, sobre a importância de respeitar e valorizar todos os códigos que nós temos, todas as regras de trânsito, principalmente aquelas que se referem a não consumir bebida alcoólica e dirigir, a não avançar sinal e etc. Então, é um tema fundamental, a ALERJ está abraçando, porque a ALERJ também tem esse papel fiscalizador e educacional também, e com isso contribui, assim como as autoescolas, para favorecer a sociedade nos seus pleitos, nas suas demandas e naquilo que é importante. Legenda Adriana Zanotto